Está preocupado com os banqueiros, com os empresários, com os empreendedores, com os monopólios de vida, com aquele ladrão, com aqueles fariseus, e aqueles caras que roubam dinheiro da fé cristã, que é de Macedo, que é Silama Lafayette, que é esse povo. O governo Bolsonaro é inimigo da classe trabalhadora. A gente precisa estar nas ruas protestando contra esse governo, porque é para a gasolina baixar, para a luz elétrica voltar a dar um preço aceitável, para a gente conseguir voltar a comprar de vida, para a gente conseguir voltar a comer carne todos os dias. A classe trabalhadora tem que se organizar, tem que lutar, tem que construir grande, tem que construir protesto, tem que construir passeada, tem que derrubar esse governo, mas não só derrubar esse governo, tem que derrubar esse governo, e os munición palco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.